No podcast. Eu vi. Ele postou. A hora que ele postou, três vereadores que ganharam o Rubinho, o Pabanato e teve mais um, os três postaram. Passou cinco minutos... Repostou, né? Repostou. Passou, repostaram. Passou cinco minutos, eles retiraram das redes sociais eles. E aí a galera tá falando... Mas foram eles mesmos que repararam o crime que eles cometeram? É, eles postaram... Eles mesmos retiraram? Passou cinco minutos, eles retiraram. Então não vai derrubar a rede social dele por conta disso, não. Acho muito pouco provável. Qual que é a sua opinião? A não ser que a gente esteja no ridículo dentro da ditadura. Cara, eu não sabia que eles tinham postado, eu não ia nem divulgar se eu ficasse sabendo. Tá doido? É, eu não ia nem dar ideia. Você não divulgaria isso? Você, assim, você... O quê? Láudio? É. Sabendo que é falso. Nas eleições lá. Jamais. Sei lá, tipo, o Bolsonaro... Sabendo que é falso, jamais. Não, mas não estou falando sabendo que é falso. Eu não sabia, né? O Bolsonaro posta uma parada. Você acaba que reposta. O Bolsonaro acabou de postar. Não, na confiança pode acontecer, né? Na confiança. Foi o que aconteceu. Mas sendo o Marçal, quem postou não repostaria. Postou e eles foi lá e repostou. Que careceria de confiança. Só que o Laudo estava tão fraudado que eles olhou e falou assim, putz, erro de português. Não tem CRM do médico. Parece que o médico até morreu, né? Parece. Ah, é. O médico morreu. Não sei o quê. Não, deixa eu tirar isso aqui. Cara, você escandalou. Em cinco minutos, você tirou. Deixa eu saber de uma coisa desse lance do Marçal aí, cara. Eu não, de verdade. Eu não consigo acreditar numa falha tão infantil, tão amadora desse lance. Ninguém consegue acreditar. Ninguém consegue acreditar que ele fez aquilo ali e não foi pra lacrar. Ninguém consegue. Eu tenho uma outra teoria. Você acha que foi pra lacrar assim? Qual que é a sua teoria? Eu tenho uma teoria de que o... Ou a estratégia foi muito ruim, ou a minha teoria é de que ela foi muito boa. A estratégia foi perfeita. Porque ele não queria ser eleito. Não. Quando ele fez isso pra mim, a única coisa que ele fez foi transformar o maior vilão que tinha, que era o Boulos, que era o cara que todo mundo batia porque tinha um histórico terrível, em santo de casa. Tipo assim, aí se estão falando tanta mentira de mim, por que o resto não é mentira? Eu não peguei sua linha de assassino. É, eu também não entendi, não. Eu não peguei. Eu não peguei sua linha de assassino. O Boulos, desde o início, ele é taxado de invasor de terra, o cara que é do mal, que faz só coisa errada. É só a descrição dele, né? É, mas cheirar pó, isso não é problema. Inclusive, falaram isso também. Não, mas não é problema. E aí, no último instante, aos 45 do segundo tempo... Como assim não é problema? Não, o Boulos não é problema. O eleitor do Boulos também é isso, é cheirar pó. É, o eleitor do Boulos faz cheirar pó. É isso, nem ir. Cara, tem candidato do PSOL que pediu voto pra vereador enrolando baseado. É, pô. Era mais fácil o Marcel, o Marcel quiserem. Esses caras ousados, não é que é por isso. O cara tinha que soltar aquele basado e ir pra academia, gordo. O cara é ousado. O que a gente falou do Boulos, o que eu sempre falei do Boulos aqui, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele é desse jeito, pode não ser verdade. Isso é subestimar a inteligência do povo demais, Robertinho. Não sei, pode ser. Ele tentou foi dar um cheque mate ali e meter os peças pelas. Ele estava aliado e falou assim, mano, você quer que eu te livre aqui no final? Quer dizer que tudo que eu falei foi mentira. Será que ele foi enganado? Será que ele foi induzido? Será que foi uma última tentativa de aparecer? Ele mesmo se enganou, não? Será que foi uma última tentativa de falar que o Boulos, quando falou mal, estava mentindo? Eu tenho uma tendência a acreditar que quando um crime praticado envolve documentação, as pessoas tendem a achar que não é tão sério assim. É muito sério. Entendeu? Pode ser. Ah não, a cadeirada é um negócio muito sério. Você partir pra agressão física é um negócio muito sério. Mas isso aqui é só um documento. Pô, um coronel da polícia militar, comandante da polícia militar, cometeu um erro desse comigo, ele revelou, dado na minha ficha funcional, que é sigilosa. Então o cara pensa o quê? Não é só um papelzinho aqui, não tem nada sério. Eu estou processando ele por causa disso. Ele saiu, né? Ele saiu, né? Pois é. Não está no comando geral mais? Não está mais não. Eu fico tão chateado com o negócio desse. Não está mais. Pois é. Então é um tipo de erro que as pessoas às vezes não atentam quando cometem. Entendeu? Acho que sinceramente... Acho que não vai dar nada. Vou postar aqui. Ele só pensou de uma maneira ali como vislumbrado. Nossa, isso aqui vai dar bom demais. E não parou pra raciocinar no que estava fazendo. Pode ter sido isso. Focou no like ali, né? É. Cara, ele... Vai ser minha cartada final. Agora eu vou esmagar o Boulos. Eu acho que foi isso. E realmente deu 20 milhões de visualizações. O Boulos já estava esmagado. Ele estava fora. Não é falando mal. Inclusive vou até arrumar problema pra mim falando isso, né? Infelizmente. Faz par do jogo. Mas eu achei desnecessário a fala do ex-comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais referente ao deputado Estadual Capureiros. Achei desnecessário. Cara, o bom policial ele não quer saber se você tem um dia de polícia, 30 anos de polícia. Ele quer saber se você é polícia ou não. Ou se você já foi polícia ou não. E ele te respeita por isso. Isso é o bom policial. O meu aluno, o meu aluno, ele não quer saber se eu fiquei 30 anos na polícia ou se eu fiquei um dia na polícia. Ele quer saber se eu passei na prova. Porque eu estou preparando para passar na prova. Então ele quer saber se eu passei. Ele quer saber se eu passei no TAF, ele quer saber se eu passei no exame psicológico, ele quer saber se eu passei no exame médico, ele quer saber se eu fiz o curso de formação. É isso que ele quer saber. E o ex-comandante-geral da Polícia Militar virar pro deputado Estadual Capureiros e falar você não tem experiência no meio da polícia. Você ficou só poucos anos na polícia. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso é ridículo, cara. Um dia que o cara sai na rua no rádio patrulha o cara sabe o que é ser polícia. Dá pro cara sentir a pressão de ser polícia nesse país. Então assim, tem alguns... Foi extremamente arrogante. E naquele dia ele perdeu a tropa inteira. A ideia era diminuir mesmo. E eu não precisava ter dado a resposta que eu dei nele. Eu só precisava ter falado com vocês, Coronel Piasse. Cara, é incrível. Porque ele se enterrou ali. Tem gente ridícula. Ele se enterrou sozinho. Na própria soberba. Na própria arrogância. É arrogância. E eu falei pra ele depois que ele falou. Disse o quê? Arrogância precede a queda. Precede a ruína. É provérbios. Bíblico. O que você acha que vai dar o segundo turno em São Paulo? Nunes. Eu não acho. Eu tenho certeza. Boulos não ganha em São Paulo. Eu não acho. Eu tenho certeza. É Nunes. Ganha não. Os votos da Tabata vão pro Boulos. Certo? Concorda? Concorda? Mas não vai... E os votos do Pato Marçal? Os votos do Marçal vai tudo pro Nunes? Vai pro Nunes. A maioria vai pro Nunes. Tudo pro Nunes? A maioria vai pro Nunes. Vai votar no Boulos? Você sabe por quê? O cara que jogou... Então o Nunes tem 60% no segundo turno. Tem mais. É impossível. Tem mais. É impossível ter menos. Tem mais que isso. Tem mais que isso. Vou pegar a votação de novo na tela pra gente dar uma avaliada aqui. Sobe aí, Pedro. Sobe aí de novo aí. Tem mais que isso. Tem muito mais que isso. Aí, ó. Nunes quase 30%. Né? Boulos 29%. Mais de 55% ele vai ter. Mais de 55%. Tô cravando aqui. Mais de 55%. Vai. No mínimo é isso mesmo. E se der Boulos? Eu tô achando que... Não vai dar Boulos. Não tem como. E se der... Aí tem alguma coisa errada. O Pedrão acha que vai dar Boulos em São Paulo. Aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Será que ele ganha com 51%? É, não tem como. É, pode acontecer esse milagre, né? Vai acontecer, né? Pode acontecer esse milagre também, né? Vai saber, né? Se acontecer. Que bosta. Tá eleito, né? 51% tá eleito. É o que a gente vê acontecer aí. Eu acho isso aí, ó. O Robertinho é rápido no gatilho. Parabéns, Robertinho. Volta lá, Pedrão. Acabou. Ó, a lógica aqui é o seguinte. O da Tábata vai pro Boulos, né? Tem que ir. É isso. Não dá pra ser diferente. É, é assim. Marina Helena vai pro Nunes. Marina Helena vai pro Nunes, né? Pabllo Marçal, Nunes. Marçal vai tudo pro Nunes. Tem que ser. Você sabe por quê? Não tem sentido. O cara que vota no Pabllo Marçal é de direita, cara. O cara que vota no Marçal é mais conservador que o cara que vota no Nunes? Eu acredito que... Depende. Ah, isso é misturado. Não, talvez não, hein, velho. Talvez não. Eu acho que não. Eu tenho a percepção que o cara que tava votando no Nunes, ele é mais centrão. E o cara que tava votando no Marçal, ele é o mais de direita. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Você tá esquecendo outro detalhe também, muito importante. Qual o detalhe? O Bolsonaro agora, ele tá mais disponível pra poder participar desse segundo turno em São Paulo. Ah, ele não tava no primeiro turno? Lógico que não. Lógico que não. Ele tá votando no Brasil inteiro, as prefeituras, tudo. Cara, ele foi pro Nordeste, ele foi pro Sul, ele foi pro Norte. Isso vai fazer uma diferença enorme, Tchó. Entendi, entendi. Enorme. Só o lado... Pô, o Bolsonaro foi ousado, então, hein? Abriu mão do terceiro maior PIB do Brasil. Deixa eu correr atrás de prefeitura e deixa eu correr solto aqui. Aqui que eu acho engraçado, mesmo ele não estando presente na cidade de São Paulo, né, colocando ali o governador Tarciso, né, e a distância fazendo vídeos, fomos pro segundo turno, né? E o Lula, mesma distância, da mesma forma que o Bolsonaro, não conseguiu fazer praticamente que o Bolsonaro, não conseguiu fazer praticamente.